Olá, pessoal, e após quatro dias viajando pelas ilhas do Caribe, Virgínia e Zé Felipe retornaram para o Brasil, reencontraram Maria Alice, Maria Flor, e olhem só a reação das crianças, que, claro, ficaram muito felizes em reencontrar os papais, a Virgínia e o Zé Felipe, que não paravam de falar nas filhas. Durante essa viagem, que foi uma viagem de lua de mel, pela primeira vez, eles resolveram viajar após três anos juntos. Que família maravilhosa, eu sou simplesmente apaixonada por eles, pelas Marias, principalmente. Fala com o pessoal. É, fala com o pessoal. Isso, manda beijo. Olha como é que eu estou linda. Linda. É. Muito linda. Está linda. O urso. O urso, né? O laço. O laço. Vem, Tereza. Vem, Tereza. Vem, Tereza. Vem, Tereza. A cara é virar a cabeça. Tereza. Chegamos em Goiânia, graças a Deus. E, galera, está frio aqui. Nossa. Bicho. Errei no look. De volta. Chegamos em Goiânia. E frio em Goiânia, hein? Rapaz. O negócio está diferente. Uhul. Dançando. 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 Eu já falo. Bom dia. Plô do dia. Beijo duplo. Beijo duplo. E aí? E aí, mãe? Olha. Viu, papai, mas a mamãe chegou. 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 Senhora Tereza. Chegou. 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 Maria, baby. E aí, recepção maravilhosa. Brownie, torta, biscoito de polvilho. Amei. Fez exame, mãe? Fez exame, mãe. Fez exame. A babãe, babãe. Já estamos aqui em casa, matando a saudade das tutuquinhas. Ai, Maria Alice. E? Cadê a música, Maria? Cadê a música? Vamos lá com o pessoal. Vamos, dois, três e... Bom dia, peixe. Ai, meu Deus. Será que agora ela não vai querer falar mais um bom dia para o pessoal com a mãe dela? Ai, vai ser complicado. Toca, Flo. Amor. Amor. Só comecei o dedo. Então, toca. Flo. Maria, Flo. Amor. Dá boa noite para a mamãe? Vem. Vem dar boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite, mamãe. Não, mamãe quer beijo. Boa noite, papai. A mamãe quer beijo, senhora. Boa noite. Dá beijo, então. Dá... Tá bom. Então dá beijo, mamãe, de boa noite. Dorme com Deus. Fala assim, bença, papai. Bença, papai. Deus te abençoe, minha filha. Fala bença, mamãe. Bença, mamãe. Deus te abençoe. Ah? Não, hein? Mas, mas, beijo, por quê? Vamos. Papai. Beijo. A mamãe vai cantar. E agora eu vou tomar um chá. pra desinchar, gente. É ilusão, né? Come que nem um javali e acha que é inchaço. Papai o quê? Papai. Papai o quê? Como que é o nome do papai? Como é o nome do papai? Papai. Como? Como? Papai. Qual é o nome do papai? Papai. Olha quem chegou, meus amigos. Papai. É, nós aí, né, Wenda? Tava com saudade, viu, amigo? Também tava. Você emagreceu. Obrigado. Tô treinando muito. Eu acho. Vai, vai pro quarto. Ela chegou também. Nós estamos naquela lá no Caribe. Não é cada coisa que a gente tem que ouvir aqui, viu? Gente, nossa senhora. Tô tão feliz que eles chegaram. Você gostou da viagem, amiga? Conta aí. Amigo, tô... Gostei muito, mas eu tô muito feliz. Agora você vai voltar a comer, né? Você vai voltar a beber. Você emagreceu esse tempo que a gente tava fora. Tchau, tchau, tchau.